Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia de assistir Fabi e Mira Broadway in Concert e claro que eu vou mostrar um pouco de tudo pra vocês. Bora lá? Vem comigo! Você é você, não tem história, não tem personagem. Amor, sim, eu sou eu. E você é você, boneca, o que mais tem é personagem. Mas se então for pensar assim esse debate, não faz nem sentido. Porque essa história então começou muito tempo atrás. E agora aqui com o elenco desse grande espetáculo, Mira Ruiz e Fabi Bang. Oi! Oi! Olha, vocês já viveram várias histórias, mas agora é a de vocês. Conta pra gente como é que isso aconteceu, como é que tem sido pra vocês. Olha, o nosso show, a staff tem relação ao show, a gente teve essa ideia, né? Um dia o Fabi falou, vamos fazer um show, porque a gente sabia que ia voltar e a gente queria fazer isso olhando no olho do público. Então a gente teve essa noite aqui especial pra poder olhar no olho de todo mundo, que a gente tem um carinho, divide esse carinho com a gente e foi isso que a gente fez hoje. Então a gente tá muito feliz. É muito mágico saber que a gente pode contar com tanta gente e que tem tanta gente que vibra exatamente na mesma vibração que nós duas, né? E o arremate final, a cereja do bolo desse show realmente seria o anúncio e acho que foi feito da melhor forma que a gente poderia fazer, com o que a gente ama fazer, com o que a gente sabe fazer, pra um público que quer ouvir. Vamos contar um pouquinho sobre esse anúncio que foi tão esperado, tava todo mundo nessa ansiedade pra saber o que era esse grande final que vocês tanto falaram no show. Eu acho que a grande maioria das pessoas já desconfiavam do que estava acontecendo, assim, mas... Na verdade, muito mais do que a gente sabia. A gente achava que tinha, só que de repente tava muito rolando esse boato e a gente nem sabia, né? E sempre que perguntava, a gente falava assim, gente, não fui comunicada, não sei do que se trata, pra tentar manter um pouquinho o suspense no ar, né? Essa era a brincadeira, mas aos pouquinhos também a gente foi começando a provocar, a instigar cada vez mais o público pra que eles soubessem que dentro desse show que a gente tava se propondo a fazer, tinha de fato uma surpresa muito especial. Não era, assim, um marketing jogado, tipo, só pra falar, não sei o que a gente criou. Era a gente que queria muito voltar a ter essa troca, sabe, com o público. E a gente acabou, na verdade, criando um show que, independente do anúncio, a gente tem um baita orgulho, assim. A gente acabou virando uma coisa, uma história, uma trajetória ali que a gente criou, que a gente, com o Vitor Rocha, que fala muito com a gente. Inicialmente, talvez, era um show pra ter um anúncio no final e fazer uma brincadeira, mas acabou virando uma coisa pra gente, um material artístico que a gente se orgulha muito. E vocês puderam dar esse anúncio ao vivo pro público, em vez de ser online? Como é que foi isso? Foi bem emocionante? Nossa. Muito. Superou tudo que a gente imaginava, assim. Tava com saudades. Ainda mais que, querendo ou não, a gente ainda tá... a pandemia já... enfim. Só mudou de configuração, mas ela tá aí ainda, né? Ainda tá aí e a gente ainda tá voltando. Então, nossa, sentiu a energia do público. É mágico. E vocês já podem contar pro pessoal o que que vem por aí? O que que vem por aí? Elphaba, Glinda e Wicked Brasil 2023. Uma versão inédita. É isso aí. Entendeu, né? Wicked tá de volta. Vem. E agora aqui com Giovana Moreira. Oi, Giovana. Oi, gente. Tudo bem? Oi, Igor. Gi, fala um pouquinho pra gente o que que você achou de Fabi e Mira Broadway em Concert. Meu Deus. Foi incrível. As duas estão sempre em sintonia, né, gente? As vozes maravilhosas. E, bom, a surpresa que a gente teve no final foi muito surpreendente pra mim. Eu fiquei muito feliz e adorei. É isso aí. Wicked já tá de volta. E você? Já garantiu o seu ticket Esmeralda? É claro, mas... Nossa, o meu ticket sumiu. Você viu o meu ticket? Eu acho que tá aqui. Ai, meu Deus. Eu também tô com o meu. É isso aí, ó. Wicked tá de volta. Vem. Vem, todo mundo. Venham ver esse mundo Esmeralda. Vem.